Começa agora, plantão do evangelho no lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, agora dezoito horas, dia dezenove de novembro, quinta-feira, quinta-feira? Não, quinta-feira, pra quem é do estado de São Paulo é uma quinta com jeito de sexta, né? Porque, enfim, amanhã é o dia da consciência negra, é esse, né? Aliás, já vou, já vou dando boa noite, boa noite, Núbia, esse é o feriado de amanhã, não é? Boa noite, André, é, amanhã a gente tem um feriado pra que a gente reflita, é o feriado da consciência negra, né? Então, eu sempre digo aqui na sexta, eu falo, sextou, hoje eu vou falar quinto, ô coisa boa, três dias pra poder passar com a família, muitas pessoas, né? Aqueles que podem, aqueles que queiram também, né? Enfim, é, três dias aí pra descansar um pouquinho, tá com a família, curtir um pouco, enfim, aprender coisas novas, porque não, né? Não é isso, Núbia? É ótimo, né? Eu adoro estar com a família, já tive a fase de querer sair, de querer passear, e a pandemia, eu acho que me trouxe isso, viu, André? O prazer de ficar em casa, reunidos, cozinhar junto, fazer coisa junto, é maravilhoso, serão três dias de família. É isso aí, três dias em família, não, realmente, não é hora de passear, né? Enfim, estamos vivendo uma pandemia aqui, né? É, passeio dentro de casa, então, olha que maravilha, né? Da sala pro quarto, do quarto pro sofá, e assim vai, né? E leva o evangelho junto, pelo menos no coração. Então, é isso, meus irmãos, minhas irmãs, elas vão pedindo licença pra entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontra, nós vamos pedindo essa licença, amiga, e você sabe, esse programa, pra funcionar, né? Pra Núbia e eu pegarmos os dois no tranco, nós precisamos do apoio dos nossos irmãos da espiritualidade, então, esse apoio chega através da da prece, a nossa querida Núbia vai fazer por todos nós a prece inicial e nós acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Núbia. Com muita honra, eu convido os nossos amigos ouvintes a se unirem a e desconecta aí dos teus problemas do dia, relaxa tua mente, serena teu coração, sinta a presença de espíritos de luz que se fazem presente pra nos auxiliar durante este evangelho. Pedimos ao Pai que enquanto estivermos aqui reunidos, que o nosso lar se ilumine, que seja feita uma sepsia, retirando daqui todos os maus pensamentos que eu depositei, que os membros que vivem neste lar depositaram e já agradecidos do auxílio de espíritos protetores de espíritos de luz, que tanto nos inspiram, que tanto nos auxiliam a manter a harmonia do nosso lar. É com imensa gratidão que daremos início ao evangelho desta tarde. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, graças a Jesus. Vamos então dando início ao nosso programa. Antes eu vou dar um toque pra você, Núbia, eu acho que o plug do seu do seu fone, microfone, de vez em quando ele sai e dá uma falhadinha, então tenta dar uma uma conectada melhor aí, eu achei que era só aqui, mas falei lá com o pessoal da TV e realmente deu umas falhadinhas, nada que comprometa e agora, sem dúvida nenhuma, nós vamos acertar. Bom, você já sabe, esse programa pra ser feito, a gente precisa da sua participação, né? Aliás, fica mais gostoso com a sua participação, como é que você pode participar? Ligando pro 1124575011, a Margarete está lá, postos, pronta pra atender a sua ligação, registrar aqui alguma questão que você traga pertinente ao tema, a gente sempre pede isso, assim o estudo fica mais gostoso, fica mais completo pra todos nós, com alguma crítica, colaboração, sugestão, enfim, estamos aqui. Elogio também, não temos nada contra elogio, somos vacinados contra eles, né? Afinal de contas, sabemos que os elogios, quando chegam aqui, são todos destinados ao Cristo, afinal de contas, ele é que é o professor, ele que é o teacher mesmo, nós tudo é só aluno e é tudo aluno meia boca, né Núbia? aprendizado, André, eu realmente recebo elogio do jeito que você tá falando, agradecendo ao Cristo a oportunidade de trabalho e, consequentemente, de aprendizado, né? É isso aí, de aprendizado, né? Afinal de contas, não é por acaso que os ouvidos mais próximos da boca são os nossos mesmos, né Núbia? Então, estamos aqui na presença dos nossos irmãos de caminhada, aprendendo uns com os outros e todos com o Cristo e com o evangelho. Hoje, nós vamos dar continuidade no item seis, né? O Consolador Prometido e nós continuaremos no item, ou melhor, item seis, capítulo seis, capítulo seis, é o Consolador Prometido, item seis, nós continuaremos a falar sobre o Espírito de verdade, não é isso, Núbia? É isso mesmo, André, é um capítulo, a gente tinha até comentado sobre isso, esse item, ele é pequenininho, mas ele tem um conteúdo tão denso, tem tanta lição que a gente pode tirar daqui, que eu acho que vai, vai nos auxiliar muito aí pro manual da nossa vida. É isso aí, nós falamos isso antes do programa, estávamos dizendo sobre a profundidade de um tema tão curto, mas que nos traz tantas informações. Eu esqueci de passar o WhatsApp, se você quiser participar do WhatsApp, onze nove nove meia quatro três trinta e oito vinte e sete, eu vou repetir, onze nove nove meia quatro três três oito dois sete, esse é o WhatsApp, pode passar mensagem de áudio de texto, que a nossa querida Margareth terá alegria em transcrever aqui, passar pra gente, né? Você também pode deixar sua participação em facebook.com barra tv mundo maior, facebook.com barra tv mundo maior, tem lá a janelinha, clicou, fez o seu comentário e a gente sempre faz questão de ler alguns WhatsApps que chegam, alguns comentários que chegam no facebook, infelizmente não dá pra ler todos, né? Mas a gente guarda todos no coração com muita alegria por vocês estarem participando e já vamos fazendo aquele convite, compartilha, comente, se inscreva no canal, enfim, isso é muito importante, vocês não imaginam a caridade que nós podemos fazer quando compartilhamos uma mensagem de amor e essa mensagem de amor chega às pessoas que estão necessitadas. Infelizmente, Nanúbia, a gente tem costume de compartilhar às vezes tanta bobagem e às vezes fica com vergonha de compartilhar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo, vamos deixar essa vergonheira de lado, vamos sair do armário, espírita no armário não dá, vamos sair do armário, não é isso, Núbia? É caridade, né? O Emmanuel não falou que a maior caridade que podemos fazer ao espiritismo é a sua divulgação, olha que facilidade de fazer essa caridade, não é, André? Algumas pessoas falam, ah, eu não sei por onde começar para ajudar o próximo, compartilha, a gente vai falar sobre Cristo, a gente vai falar sobre espiritismo, vamos falar da vida, quantas pessoas precisam de uma palavra do Cristo neste momento, compartilha, ajuda. Compartilha coisa boa e deleta coisa ruim, notícia ruim, aquilo que desagrega, aquilo que traz celeuma, não vamos nesse caminho não, gente, o mundo precisa de paz, né? Sejamos os pacificadores do Cristo. Então vamos lá dando início à leitura do item seis do capítulo seis. Venham ensinar e consolar os pobres deserdados, venham dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Minha querida Núbia, quando a gente lê um trecho como esse e a gente não aprofunda naquilo que verdadeiramente o espírito de verdade nos traz, né? Nós temos a impressão aqui de que nós devemos até, podemos até dizer que seria bacana uma leitura rasa desse texto procurar o sofrimento, quando em verdade, né? Eu diria que talvez é muito mais importante, aliás, não é nem um pouco importante procurar o sofrimento, mas sim não fugir do sofrimento que traz evolução, né? Por que que eu digo isso, Núbia? As pessoas hoje estão muito, elas querem as coisas muito rápidas, né? Ela quer o emprego perfeito rápido, quer o casamento perfeito rápido, quer a cura rapidamente comprada ali nas prateleiras das farmácias, né? E não se dão conta que muitas vezes fugir é justamente o caminho oposto do encontro, né? As pessoas ficam, por exemplo, vou levar em consideração a questão do casamento, as pessoas esperam ansiosamente o príncipe que venha no cavalo, né? Ou a princesa maravilhosa, eles não vão chegar ou se chegarem virarão sapos tranquilamente, né? Porque somos seres de provas e expiações, agora as pessoas acabam não tendo paciência, né? Pra viver este sofrimento, entre aspas, de muitas vezes não andar de par em passo ali o relacionamento e vão atrás do novo, né? É quando em verdade ali, às vezes o sofrimento, esse sofrimento que tá sendo pedido assim, meu, do jeito que você tá, as coisas que chegam pra você ser, resolve elas, não foge delas não, né? Você acha que tem, tem um sentido isso? A gente tá num planeta de provas e expiações, há de ter dificuldades, nós estamos aqui pra evoluirmos, então virão dificuldades, até mesmo quando André fala de casamento, do príncipe encantado, já passamos dessa fase, né? Não tem príncipe encantado, aquele teu grande amigo do coração, provavelmente um dia poderá te decepcionar, qualquer relacionamento pode te decepcionar, porque o outro não é perfeito, eu não sou perfeita, então não encontrarei alguém perfeito pra me completar, e a gente ainda deposita a felicidade no outro, né André? Eu me casei, você tem que ter, me fazer feliz, mas aqui no primeiro parágrafo ele já fala uma palavra, a chave André, pra isso que você tá falando, resignação. E algumas pessoas interpretam resignação assim, André, ah, tá como Deus quer, eu tô sofrendo, mas é porque Deus quer, opa, parou, Deus te quer feliz, resignação é a compreensão, e a partir do momento que eu compreendo o porquê do sofrimento, então eu o aceito como uma forma de evolução, a forma como eu lido com este sofrimento faz com que o meu espírito se eleve, então resignação não é sinônimo de conformidade, tá longe de ser conformidade, é a compreensão, por que sofremos? E daí, vamos trocar essa palavra por que comigo? Por que eu sofro? posso perguntar pra quê? Pra que que isso me aconteceu? O que é que eu tenho que aprender com este sofrimento? E a gente se fizer uma autoanálise, assim, verdadeira, né? Porque a gente tem a mania, André, de mentir pra gente, né? Se eu fizer uma autoanálise verdadeira, eu vou ver que eu preciso daquele problema, daquele sofrimento, pra que eu me eleve. Ou seja, né? O que o Espírito de verdade nos traz é não foge do sofrimento, vença ele, transforme ele em luz, transforme ele em alegria, e eu tenho pra mim, sabe, Nubia, eu tenho uma crença de que alguns momentos do Cristo, eles foram, e aí eu vou fazer entre aspas aqui, né? Pra quem tiver só ouvindo, foram encenação, mas assim, encenação muito entre aspas, o que que eu quero dizer? É, um espírito daquela envergadura não tem temor algum, ele domina completamente as leis divinas e domina completamente o planeta Terra, as energias do planeta, enfim, se ele tivesse, se ele quisesse fugir da crucificação, ele teria fugido, se ele quisesse fugir do flagelo, ele teria fugido. Gente, com todo respeito, essa bagaça aqui chamada Terra é dele, é dele, é ele que é o patrão, é ele que é o chefe, é ele que que manda aqui nesse trem, né? Então, quando ele vem e fala assim, naquele naquele momento em que ele vai, aliás, falam aqui um pouquinho mais pra frente, vai falar do Jardim das Oliveiras, onde ele está sozinho e ele fala aquela frase, pai, afasta de mim esse cálice, pra mim era como se ele estivesse dizendo isso pra gente, né? Olha, porque ele não queria, no meu entendimento, ele não iria afastar o cálice, porque o cálice, por mais amargo que era, foi um cálice que ele projetou, foi ele que planejou aquilo tudo, ele que é o dono, ele que é o roteirista, ele que é o diretor, né? Então, quando ele faz isso, ele diz assim, olha, quando tiver muito difícil o sofrimento pra vocês, vocês sentirem que não aguentam, que vão se afastar, não, não se afasta não, olha, eu não me afastei aqui, eu vivi isso tudo, né? Eu acho que tem muito mais essa, eu acho que nós engrandeceríamos muito individualmente e coletivamente se nós olhássemos verdadeiramente pros nossos sofrimentos, não colocássemos eles dentro das gavetas, empurrar com a barriga ou fugir deles, né, Núbia? Afasta de mim esse cálice, ele nunca disse, tira de mim, eu não quero, né? Eu acho que em muitos momentos da nossa vida, André, a gente precisa se abster por um instante e ganhar forças e a gente precisa de ajuda, né? Muitas vezes eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, eu preciso me fortalecer pra enfrentar as dificuldades, as adversidades. Então, aquela história, ai, a prece move montanhas, ok, a prece junto com a ação e muitas vezes eu não tenho forças no momento pra ação, então eu me recolho, daí vamos lembrar Sun Tzu, né? Um cara que veio com o livro lá, a arte da guerra, há milênios e ele já dizia, muitas vezes a melhor estratégia é você recuar pra depois atacar, tô falando de atacar um problema, né? Então, esse afasta de mim o cálice, não é tira ele da minha vida, pera um pouquinho, deixa eu dar uma respirada pra eu ganhar força, imagina, Jesus jamais fugiria de uma diversidade e essa história, ele sofreu por nós, o André já falou, ele não sofreu, né? Tava tudo programado, você acha que que pra Jesus aconteceram as coisas assim, inesperadamente, assim, nem na nossa vida acontece de forma inesperada, tanto mais pro Cristo, não é, André? É, sem dúvida nenhuma. Núbia, você acredita em super-heróis? Não. É? Por quê? Eu vou te apresentar um super-herói hoje, né? O nosso filho Paulo Henrique Machado, que partiu pra espiritualidade hoje, deve estar uma festa, gente. Aqueles que são médios, se fizerem mais ou menos assim, vão escutar os fogos de artifício. O Paulo Henrique Machado, ele viveu cinquenta e um anos dentro do Hospital das Clínicas. Ele foi pro Hospital das Clínicas com poliomielite há um ano e meio e ele viveu cinquenta e um anos dentro do Hospital das Clínicas, recebendo cuidados médicos ambulatoriais trezentos e sessenta e cinco dias por ano, vinte e quatro horas por dia, né? É, ele poderia lá na infância, de alguma forma, fugir desse sofrimento? Poderia, né? Uma alternativa, é, por um corpo tão debilitado, seria o suicídio, ele sofreria, é, ele, 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 ou melhor, ele resolveria o seu problema, fugindo desse sofrimento? Não. O que que ele fez? Ele viveu uma vida trancado num corpo, mas com espírito solto, produzindo, é, sendo amado, amando. Então, conheça a história, Paulo Henrique Machado, coloca no Google hoje, Paulo Henrique Machado, porque este herói tem muito a nos ensinar e não fugiu de sofrimento, viveu cinquenta e um anos do seu sofrimento, né? E é curioso, Nubia, porque eu conheci o Paulo, eh, alguns anos, bons anos atrás, né? Mas hoje eu tava vendo aqui a partida dele e e a quantidade de pessoas que diziam que iam visitá-lo pra receber um sorriso, pra receber um carinho, pra receber um, entre aspas, de novo, um passe desse espírito, porque visitar este espírito ali, todos dizem que era um negócio extraordinário, né? É um grande exemplo, eu, eu, eu acho que estes são os verdadeiros super-heróis, né, Nubia? Eu vi a reportagem no jornal televisivo, é, é emocionante, né, André? E, e faz, nos faz refletir, as pessoas ficam, ah, coitado, nossa, que dó, coitado de mim, né? Coitado de nós, né? Tinha dificuldade de lidar com uma dor no dedão do pé, reclamo, né? E digo, por que isso acontece comigo? E ele, voltando a palavra que está aqui no evangelho, com resignação, cumpriu a sua missão na terra, brilhantemente, certamente, está sendo recebido por anjos de luz, esse é o nosso desejo. É, ah, não tenho dúvida nenhuma disso, Nubia, quem teve a oportunidade de conhecer e depois de cinquenta e um anos de tanto, de tanto empenho, de tanto trabalho, né? E era um camarada, quem, quem, quem não conhece, né? Acha que talvez ele não teve uma vida produtiva, ele teve uma vida extremamente produtiva, estudou, formou-se, era um profissional, é, da, da, de, um ótimo contador de histórias, né? Tá, tá saindo aí uma animação que, que saiu a partir dele, então, procurem, procurem, pesquisem, vocês vão entender melhor isso que nós estamos tratando aqui, através da história desse grande super-herói, nossa mais profunda gratidão a este espírito e onde quer que ele esteja, receba o nosso beijo, o nosso abraço carinhoso. Vamos ler mais um trechinho do evangelho. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente, né? Eu, eu, quando li esse trecho aqui, Nubi, eu me lembrei da, é um texto, eu vou achar aqui daqui a pouco, vou passar pra você falar um pouco pra nós sobre esse texto e eu vou achar um texto, eu não sei se você já já leu esse texto, que narra a chegada de Bezerra de Menezes na, no plano espiritual, não? Então, eu queria, por favor, que você falasse um pouco aqui desta hora do repouso que soa, né? Quando a trama das vidas escapam das mãos, mas que nós estamos prontos, mas que nós somos essas preciosas sementes do Cristo, né? Que que o texto vem nos trazer com isso, Núbia? Bom, este texto do evangelho que a gente tá lendo, pra quem já foi ali no final, pra ver de quem que é do Espírito da Verdade. Agora, imagina a grandeza de um Espírito que não quis colocar o nome dele e teve a audácia de colocar Espírito da Verdade. Pro cara falar que a verdade é dele, a gente já imagina quem é o Espírito da Verdade, não é? E ele nos promete a cada um segundo suas obras, né? Como serei recepcionada no plano espiritual? Depende? Eu tenho uma boa ideia de como eu serei. O André falou de um super herói, como é um super herói sendo recepcionado. Então, a gente tem que trabalhar muito, viu, André? É exercício diário, é usar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo como manual pra vida. Não é só ler e achar bonito, não é, André? Porque a gente olha, nossa, que lindo, que palavras tão belas esse Espírito da Verdade nos traz. Ele tá falando sério, é hora da gente arregaçar as mangas e preparar o terreno. Como serei no futuro? Depende das minhas obras, depende do meu trabalho e isso é tão bom, é tão bom, as pessoas entendem como uma ameaça, né? É uma ameaça quando alguém te diz, você colhe o que você planta, hein? Soa como uma ameaça. Não é? É maravilhoso, é graça, é presente divino, é eu vou colher o que eu plantar. Opa, tá fácil, então. Vou plantar o perdão, a caridade, o amor, porque certamente será isso que eu vou colher. E você, André? Bom, é isso, né, Núbia? É isso que a gente tem que plantar. Evidente que de vez em quando a gente planta um espinho, a gente planta uma pedrada, a gente planta, enfim, algo que não é muito bacana. Ervas daninhas, né? De vez em quando a gente planta ervas daninhas. Mas se na maior parte das vezes nós plantarmos flores agradáveis, não precisam nem ser tão cheirosas, né? Olha como Deus é bom. Ele não pede de nós, não precisamos ser heróis como nosso querido Ricardo. Nós não temos ombros ainda pra isso, né? Mas nós já podemos fazer muita coisa. Eu vou ler aqui, eu achei o texto, né? Eu vou ler aqui a chegada de Bezerra de Menezes no plano espiritual e o espírito pergunta pra ele, né? Qual foi a maior alegria dele na chegada no plano espiritual? Acho que aqueles que não conhecem, Bezerra de Menezes foi um espírita muito atuante no final do século dezenove, né? Teve atuação na política, teve atuação na Federação Espírita Brasileira, né? E foi, é conhecido como médico dos pobres, se tornou espírita já adulto após enviúvar de sua esposa e ficar ele responsável pelos filhos e dedicou sua vida ao espiritismo e aos necessitados, né? E quando ele chega no plano espiritual, olha o que que ele o que que ele encontra. A minha maior felicidade foi quando Celina, a mensageira de Maria, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando-me falou suavemente. Bezerra, acorde, Bezerra. Abriu os olhos e via, bela e radiosa, minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar, mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então, Celina me disse, venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada e eu vi uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida enxaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra concluiu, a felicidade sem limites existe como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que julgamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorremos. Belíssimo texto, né Núbia? É até assustador, André, porque eu me imagino tão distante, né? Tem uma caminhada tão longa para atingir a magnitude de um espírito como esse. Então, o tempo urge, né? Eu preciso promover minha reforma íntima para ser digna, porque eu preciso merecer. Deus não seleciona os seus filhos. Bezerra de Menezes não foi criado um espírito bom, foi trabalho, foi suor, foi ação. Então, eu tenho que promover ação. Eu preciso trabalhar, eu preciso domar minhas más tendências. E eu fico pensando, poxa, Bezerra nem conheceu um umbral. Coitado, né André? Nem passou ali pelo umbral para saber como é que é. A gente estuda sobre o umbral e ele já foi direto. Eu tô só brincando, viu gente? Claro, claro. Ninguém precisa passar. Existe um medo muito grande desse estágio, que é o estágio psicológico, é o estágio de passagem apenas, né Núbia? Enfim, houve uma firula muito grande com isso, né? As pessoas fazem terrorismo, né André? As pessoas falam, você vai para o umbral, você é um obsessor, você vai ficar aqui pela terra? Eu estou trabalhando para ser merecedora de alçar o voo assim que for feito o desligamento. Mas isso depende de mim, depende dos amigos que eu faço, né? Tanto amigo encarnado quanto desencarnado. Isso ajuda muito. Eu preciso cultivar o amor para colher amor, né? E Bezerra de Menezes soube fazer isso, né? A gente vendo, lendo livros sobre a trajetória dele, ele fez por onde ter um merecimento de um desencarne, nossa, lindo, né? Ah, Núbia, como assim? Morrer é lindo. Ué, ninguém vai morrer, né? A gente está aqui para imortalidade, é só a transição deste plano material que é considerado um hospital, uma prisão e uma escola, da qual a gente se liberta, né? Então a gente precisa parar com isso também, né André? De que morreu, ó, coitado, coitado de nós que continuamos engatinhando rumo à perfeição prometida por Jesus. Pois é, você sabe, Núbia, é claro, nenhum de nós vai ter uma recepção como essa, né? Porque nós sequer temos ombros para aguentar o trabalho que o Espírito desse fez para poder merecer tal recepção. Mas a gente pode ficar muito feliz, que muito provavelmente vai ter muita gente nos aguardando lá, né? Muita gente que ombriou conosco a caminhada, alguns de nós reencontraremos os nossos pais que estarão ali felizes por nos receber, os nossos amigos, os nossos parentes, né? Então vamos pensar sempre na morte e não no umbral. Vamos pensar na morte vida, na morte reencontro, na morte alegria, na morte paz. Vamos ler aqui algumas mensagens? A Marlene Stein de Menezes, que é do Mato Grosso, ela diz assim, gosto demais do Evangelho no Lar, estou aqui acompanhando, vejo sempre. Peço que orem muito, peço que orem muito por todos nós. Nós estamos todos aqui nas bênçãos do Cristo, orando uns pelos outros, minha querida. O senhor Ivanir, que é de São José do Rio Preto, também deixa a sua mensagem. O Igor, que é juiz de fora. Maria Aparecida, que é de Arassatuba, que diz que está muito feliz, que está conseguindo colaborar todos os meses, né? Então acho que ela deve estar falando do Clube Amigos da Boa Nova. Coisa boa, Maria, mas olha, se apertar muito, aí você não colabora, não. Aí você deixa para o outro mês, né? Aí no mês que apertar e não der para colaborar, aí você vibra bastante amor e paz para nós, né? Gratidão mesmo. Colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova é uma das grandes oportunidades que nós temos de levar o Consolador Prometido adiante. Vamos agradecendo aqui também Marina do Nascimento, ela que é de Uberaba e de Alamir, que é de Sepetiva, no Rio de Janeiro. Diz que assistiu um documentário hoje emocionante sobre Chico Xavier. Coisa boa, essas foram as mensagens que chegaram para nós aqui pelo WhatsApp. Daqui a pouco a gente lê as mensagens que chegaram no Facebook. Chegou mais uma mensagem de WhatsApp aqui. A Erosildes de Peruíbe, esse programa do Evangelho no Lar, está me sendo muito útil. Antes eu só ficava deitado. Agora, com todo esse aprendizado, eu comecei a engatinhar. Gratidão por tudo. Muita paz, muita luz. Que Deus os abençoe, né? E diz que nos ama muito. Todos nós nos amamos, afinal de contas, todos nós estamos ligados ao Cristo. E muitos de nós, mesmo que não nos amemos ainda, nós nos aprenderemos a nos amar, afinal de contas, somos todos irmãos, né, Núbia? A gente precisa fazer esse exercício de amor, que vá se expandindo. Começa dentro do lar, com as pessoas difíceis, o exercício do amor. Parte para a nossa comunidade, nós espíritas nos amamos. Daqui a pouco a gente está amando as pessoas que estão distantes, aqueles que nos fazem mal. E daí a gente vai vendo que não é tão difícil seguir a recomendação do Cristo de amar aos inimigos. Inimigo é uma palavra muito forte, né, André? Vamos colocar os nossos desafetos, né? Se a gente passar a emitir vibrações positivas para todos que chegam no nosso caminho, a gente já está fazendo uma grande parte. e como uma amiga nossa aqui no Facebook comenta que o umbral, a gente já começa daqui, né, André? Porque a descrição é um lugar onde você vai colher o que você plantou. Opa, não é aqui na Terra que a gente colhe o que se planta? Então a gente já está, não há o que temer. Está tudo sob controle. Eu costumo dizer que muitos de nós, espíritas, talvez cheguemos na espiritualidade, nos encontremos com um irmão querido que vem nos receber e perguntar, né? Eu vim para o umbral e ele talvez responda, não, você veio de lá. Aqui é outra história. É, pois é o que a nossa amiga aqui comentou, né? Então o umbral é um estado mental. Saia dele. Se você está aí, não tem uma frase de um... Eu não lembro se é Edgar, algum desses filósofos aí, ele diz que se você estiver... Winston Churchill falou, se você estiver atravessando o inferno, não pare, né? Ele quis dizer, para que você vai ficar de mimimi? Para que você vai ficar reclamando? Atravessa rápido. Saia daí de onde você está, que isso não te faz bem. E esse cara atravessou o inferno. Foi um dos caras mais importantes para frear o avanço do terceiro Reich, né? Na Segunda Guerra Mundial. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Nada se perde no reino de nosso Pai. E vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deves vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais esplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Objetivo sublime da prova humana. Você vê que ele não fala de castigo aqui, né? Pelo contrário, objetivo sublime, né? Sublimar, né? Olha, a gente tem a dádiva, né? A gente tem o presente de Deus de ter as dificuldades. É na dificuldade que a gente cresce. Porque não tem a frase mar calmo não faz bom marinheiro? É assim, né? Se tá tudo calmo. Vou dar um exemplo, André. Quando tá tudo calmo na minha vida, de noite dá um soninho, não dá tempo de rezar. Daí acontece um probleminha, qualquer probleminha. Olha, eu vou ter que ler o evangelho, eu vou ter que conversar com meus mentores amigos. Olha só, André, é sério que a gente precisa disso? É. Precisamos. E a gente, André, a gente tá em sintonia porque você falou uma frase que hoje à tarde, eu lendo esse trecho, eu falei, poxa, é isso. E você já falou a frase, Deus não pede muita coisa da gente? Não é difícil? É que a gente ainda é criança mimada. A gente ainda quer as coisas prontas, a gente quer as coisas do meu jeito e eu quero agora. E talvez o meu jeito não seja o jeito certo, como criança que sou, como espírito que estou começando a engatinhar. Então, às vezes, Deus me dá algum benefício que eu chamo de problema, que eu chamo de dificuldade e é presente. Então, voltando ao que eu disse no começo, não é conformismo, é tentar compreender o que eu chamo de problema tem a me ofertar, aonde eu posso me melhorar diante deste problema, não é, André? É. Eu aprendi essa questão do problema, eu aprendi o significado e fui curioso, nem foi tanto, pelo menos a vez que fez mais significância para mim, nem foi tanto em um trabalho espírita, um trabalho de religião. Uma ocasião, eu estava conversando com um grande CEO de uma grande empresa e ele falou assim, olha, aqui, todo dia, são dois, três problemas que eu tenho que resolver. E graças a Deus, porque se eles não existissem, eu aqui não estaria e não ganharia o salário que eu ganho. e é isso, essas dificuldades que vêm, os dramas, a pessoa difícil, o casamento difícil, o patrão difícil, o país difícil, tudo isso só tem um objetivo para a gente consertar, para a gente ir adiante, para a gente aprender com isso e ampliar um pouquinho as nossas costas, né, Núbia? Exatamente, a gente tem o professor que eu preciso, seja a dor, seja problema financeiro, seja problemas de relacionamento, eu tenho exatamente o professor que eu preciso, inclusive o país, né? Por exemplo, se você falar para um japonês sobre corrupção, ele não sabe nem do que você está falando, ele não entende direito sobre corrupção, só que eles têm problemas diferentes do nosso, é a lição que eu preciso aprender, então eu estou no país exato, não estou querendo dizer que somos piores ou melhores, eu estou querendo dizer que cada povo tem o problema, a gente está chamando de problema para ficar claro, né, André, porque na verdade não são problemas, são situações em que eu preciso aprimorar meu espírito, eu preciso melhorar, eu citei corrupção, será que se eu estivesse lá no comando, se eu tivesse o poder, será que eu seria corrupta? Será que eu seria corruptível? Né? eu não sei, porque às vezes, André, a nossa carta CNH enche de pontos e chega uma pessoa e te faz uma proposta, olha, se você pagar um dinheirinho aí, eu tiro os pontos da sua carteira e você fica balançado, não fica, André? aí você fala, poxa, vou perder minha carteira, acho melhor eu pagar. Isso é ou não é corrupção? Corrupção, claro, TV acaba, gatonete, que o pessoal chama, né? Corrupção, você não está recolhendo impostos, você não está pagando as empresas que têm empregados, esses empregados levam o pão de cada dia para a sua família, portanto, não estão levando em função de você, né? É assim que as coisas funcionam, né? A gente aponta o dedo, só que a gente esquece que quando a gente aponta o dedo, tem três apontados para nós, né? Vamos agradecendo aqui Cássia Vilar e Eliana Camara, a Eliana diz assim, cada um colhe o que planta, é isso mesmo. A Cássia Vilar, boa noite, muita gratidão, adoro ver, adoro ver o programa, né? A Gene Silva, Valkyria Ferreira nos traz uma flor, Sônia Aguiar, gratidão pela oportunidade, Selma Gravina, boa noite, estou muito feliz em poder participar do Evangelho, ela é de juiz de fora Minas Gerais, Eliana Câmara, ela que é, ela diz aqui, com certeza que também é um tipo de umbral, Lourdes Aparecida, Isabel Cristina, Maria Garcia, enfim, um monte de gente boa e querida acompanhando, esse é o pessoal que deixou as suas mensagens carinhosas no facebook.com barra tv mundo maior. Vamos ler agora o último trecho do estudo da noite. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina, bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de ser os artesãos da vossa imortalidade. Mas que texto bonito, né, Núbia? Vai escrever bem assim lá na espiritualidade superior, né? Quando eu for um espírito puro, eu vou fazer igual, viu, André? A gente chega lá, a gente chega lá. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já chegamos aqui ao final do programa, então vamos fazer aqui rapidinho as nossas vibrações, né? Nós já vamos convidando você, caso possa e caso queira, cerrar os teus olhos. Para que todos nós possamos entrar em sintonia com o amor e com a paz. Está presente em toda a obra de nosso Pai. Bastando que as nossas antenas psíquicas consigam registrar esta paz e este amor que nos visita neste instante. Nos visita na presença de um amigo querido, da espiritualidade amiga, que vem nos trazer o remédio na dose certa e o consolo que nos faz seguir adiante. Rogamos a estes irmãos amorosos que nos auxiliem para que possamos envolver o nosso ambiente de trabalho com paz e amor, envolver o nosso ambiente residencial com paciência, resignação, vontade firme e sincera de ombriar o crescimento com os nossos irmãos que coabitam conosco. E vamos também neste instante nos lembrar de um irmão, de uma irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil, um problema de saúde, desemprego, um problema de ordem financeira, um abandono, o fim de um relacionamento, não importa qual seja o problema, Jesus sempre tem a solução. Nesse instante vamos imaginando este mestre amoroso abraçando com muito carinho este nosso irmão, esta nossa irmã, entregando-lhes forças para seguirem adiante. E como fazemos todas as noites, rogar amparo e proteção aos nossos irmãos que atuam na área da saúde para que possam continuar a exercer o excelente trabalho que estão exercendo para os seus irmãos de caminhada. E finalmente, rogando a Jesus e a Deus a autorização para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Rúbia, querida, muito obrigado, uma ótima noite para você. Energia boa, André, gratidão. Obrigada, amigos ouvintes, pela companhia. Que a paz do nosso divino mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, nós voltamos amanhã às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar viralizando o amor e a solidariedade. Eu espero que você tenha uma noite supimpa. Até amanhã. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho